ENTÃO, VOCÊ REALMENTE PRECISA COMENÇAR A SE PERGUNTAR ISTO QUE EU ESTOU SENTINDO QUE EM MUITOS CASOS ESTAMOS BASEANDO EM NOSSA VIDA? ESSE SENTIMENTO É VERDADE? ELE ESTÁ DE ACORDO COM A PALAVRA DE DEUS? ISTO É APENAS ALGO ALEATÓRIO DE ALGUMA SITUAÇÃO QUE TALVEZ EU TENHA VIVIDO POR UM LONGO LONGO TEMPO? EU PRECISO VERIFICAR A FONTE DISSO E VER SE ESTOU ACREDITANDO EM UM MONTE DE COISAS QUE NÃO SÃO VERDADEIRAS. SABIA QUE QUANDO VOCÊ ACREDITA EM MENTIRAS PERMANECE EM CATIVEIRO? E TEM PESSOAS AQUI NESTA NOITE QUE ACREDITA EM CERTAS COISAS QUE REALMENTE NÃO SÃO VERDADEIRAS. É POR ISSO QUE É TÃO PRECIOSO OUVIR A PALAVRA, OUVIR A PALAVRA, OUVIR A PALAVRA, ESTUDAR A PALAVRA, ESTUDAR A PALAVRA, PORQUE JESUS DISSE EU SOU O CAMINHO, EU SOU A VERDADE E EU SOU A VIDA.